E o período de festas também é de férias para muitas pessoas. Para quem vai viajar, é importante se preocupar com a segurança do imóvel, porque é nesta época do ano que aumenta o número de roubos nas residências. Então veja agora algumas dicas para seu imóvel ficar protegido. Fim de ano é época de festas e agitação, mas nesse período não dá para se preocupar apenas com as festividades de Natal e Réveillon. Segurança não pode ser deixada de lado. O delegado Pierson, da Delegacia de Roubos e Furtos, alerta para os cuidados, principalmente para quem vai viajar. Nesse período, as pessoas preocupadas em viajar e resolver os compromissos, eles esquecem dessa parte da segurança. O que tem que fazer, às vezes, o que a gente nota, é comum, é a pessoa, quando viaja, deixar a luz acesa. Mas só que a luz fica acesa e o ladrão percebe que ela fica acesa de manhã, de tarde e de noite. Então o ladrão passa pela rua e olha o imóvel e já percebe, já se supõe que não tem ninguém no imóvel. Então ele invade a residência porque não tem ninguém. Alguns procedimentos podem garantir maior segurança em casos de ausência por viagens. Estranhos não precisam conhecer detalhes sobre sua viagem, então mantenha a descrição. Mantenha fechadas as janelas, portas e carros que fiquem estacionados na garagem. Esqueça o truque manjado da luz acesa o dia todo. Use temporizadores nas luzes internas e externas. Solicite a interrupção da entrega de jornais, dos quais seja assinante ou peça para alguém retirá-los. Não deixe chaves com empregados, exceto em casos de confiança absoluta. Neste condomínio, a administração também conta com o auxílio de câmeras, mas é preciso estar atento se o equipamento realmente está funcionando. Se ele mora em condomínio, é bom comunicar ao síndico, disponibilizar os telefones celulares dele e para onde ele for também, é bom ele deixar os telefones de contato. E sempre manter contato. Nesse caso, se a casa tiver cerca elétrica, monitoramento de câmara, é verificar se as cercas estão funcionando normalmente, se está gravando também. E deixar sempre, é comunicar sempre, ou deixar uma pessoa vigiar na casa, ou então comunicar a um parente, para que sempre dê uma olhada na residência, para ele não sofrer um prejuízo quando retornar.